Aquele homem decidiu Eu vou me matar agora Eu vou acabar com tudo Chega de sofrimento Mas aí ele pensou assim Peraí Pra que que eu vou me matar? Ainda não tentei de tudo Falta ainda Experimentar vender a alma pro diabo É isso Vou vender a alma pro diabo Diabo, se você existe Eu vendo a minha alma pra você E adivinha quem apareceu Não adivinhe não Foi ele mesmo O timoso O coisa ruim Os seis dedos O bote Quem é você? Você me chamou Você perguntou se eu existia E você disse que era pra eu aparecer Você me propôs um negócio Está arrependido? Não, não é isso É que eu não achei que ia dar certo O diabo disse O diabo disse Eu vi, eu vi, eu vi O que você está passando Eu te faço um homem muito rico Eu dou tudo o que você quiser Te dou uma bela mansão e muito dinheiro Mas eu só quero uma coisa Mas eu só quero uma coisa Fala, minha alma, não é? Sim, a tua alma você já está me dando em troca Além disso, eu só quero uma coisinha Fala, fala O diabo disse É simples Tá, tá bom, então fala Eu quero Colocar na tua mansão Um prego Um prego? Sim, um prego Eu quero colocar um prego assim No lugar mais importante da sala E aquele prego é só meu Você não pode pendurar nada naquele prego Disse o diabo Aquele prego É de meu uso exclusivo É só isso que eu quero dentro da sua mansão E o homem disse Negócio fechado, Satanás Negócio fechado E o diabo apertou a mão daquele homem Ele sentiu uma tontura Desmaiou E quando recobrou os sentidos Ele estava numa perversão Gente bonita Uma verdadeira festa acontecendo Música Gente da alta sociedade Realmente O diabo cumpriu o que tinha prometido Mas quando ele olhou na direção da lareira Lá estava um prego O prego do diabo Ele se lembrou de tudo É, a coisa está valendo mesmo Olha lá o prego Naquele prego Eu não posso deixar ninguém E nem eu mesmo Pendurar nada Só o diabo pode usar aquele prego E a festa continuou rolando Maravilhosa Artistas Muita bebida Whisky Drogas Tudo o que ele queria O seu sonho realizado E ele pensou assim Nem acredito E pensar que eu quase me matei E joguei tudo isso fora O diabo é muito bom O diabo é muito generoso Foi quando Alguém Entrou ali Naquela sala E todos ficaram olhando E ele também E aquele intruso Foi até o prego E pendurou Uma carniça podre De um bode velho O mal cheiro exalou Em toda a sala Ele ficou envergonhado Os convidados Olhavam com reprovação Tinha um nojo Ele viu que estava pagando Um grande mico Era grande a sua vergonha Então ele chamou os seguranças Seguranças Rápido Tire aquela carniça Fedorenta do prego E o bode velho Se revelou E disse Ah ah Lembra do nosso trato? Aquele prego é meu E ali eu penduro O que eu quero Mas diabo Não fica bem Essa carniça aí Bem no meio da sala Cheirando mal Assustando as pessoas Enojando todo mundo E o diabo disse É Mas é assim que eu faço É assim que eu quero E é assim que vai ser Ou você quer beber tudo Então aquele homem Ficou aprisionado Nas mãos do diabo Que tinha aquela carniça pendurada Dia e noite Dia após dia E ele não podia tirar Porque ele tinha dado exclusividade Para Satanás Você está compreendendo esta ilustração? Se você Deixar No teu coração Que o diabo coloque um prego Ele vai pendurar neste prego O que ele quisermos E ainda Que todo o restante Esteja maravilhoso Aquela carniça Vai beber Muito E esse mau cheiro Vai te enojar E você vai ver Que não vale a pena Eu conheci uma mulher Que conversou durante doze horas Com Lúcifer E Satanás prometeu lhe dar tudo E ela topou Só que a vida dela Afundou mais e mais E ela só pensava em suicídio Até o dia Que ela ouviu uma mensagem Como esta Através da rádio E então Resolveu mudar de senhora Ela que tinha invocado Satanás Agora invocou Jesus Cristo E o Senhor foi lá Com seu sangue precioso E arrancou a carniça do diabo Destruiu os pactos Com sangue de animais Lavou a casa Com seu sangue precioso Libertou a mulher Arrancou o prego da parede E entrou totalmente Com seu Espírito Santo Ainda que você já tem experimentado Os maiores horrores Nas mãos do diabo Você ainda não experimentou tudo Falta Experimentar para valer O nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Se você está cansado Se você está cansado De sofrer Então entregue a sua vida Para Jesus agora E deixe O Espírito Santo de Deus Fazer a obra Na sua vida A sua vida A sua vida Ela não experimentou tudo A sua vida E a sua vida Ela não experimentou tudo Mas com sua vida Se você está cansado A CIDADE NO BRASIL